Me siga no Roblox Jones Gameplay, tá aqui olha, só pesquisar XP Gaming Original, rumo a 10k de seguidor aqui no Roblox, me ajuda aí véi É galera, Roblox tá completando 18 anos de idade, já pode virar CLT hein mano, já pode trabalhar, Roblox já tá aí mano 1º de setembro de 2024, Roblox completou 18 anos de idade galera Quando o Roblox completa ano de idade, sabe o que eu lembro? Eu lembro dos promocodes mano, cadê os promocodes Roblox? Pô mano, já faz muito tempo que não tem um promocode pra gente, eu nem lembrava mais da existência dos promocodes de tantos anos que não tem promocodes pra gente né véi Sempre galera, quando o Roblox batia uma meta, ele dava um item especial pra gente Então quando o Roblox batia uma meta de seguidor em qualquer rede social, seja no X, YouTube, Instagram, Discord, não importa Bateu uma meta de seguidor, o Roblox dava um promocode de graça pra gente Às vezes o Roblox não dava um promocode, mas dava um item de graça no catálogo Não importa, o Roblox sempre dava algo especial pra gente Algumas das vezes os itens tinham até efeito mano, itens muito bom Entra data, sai data, entra conquista, entra as metas e o Roblox agora simplesmente não tá nem aí mais pra gente mano Não dá nem um item grátis mais pra gente, já faz muito tempo que não tem um item grátis pra gente mano O Roblox não tá nem aí pra nós mano, que isso Roblox Só pra vocês terem noção aqui tá alguns dos itens que deu no passado né, promocodes pra gente Então tem aqui um item de Natal, uma raposa com um efeito muito top, uma fedora de graça pra nós Teve uma coroa aí de guitarra muito top, um chapéu aqui com alugo de Robux, olha só que massa Teve outro item relacionado a Natal, um outro item relacionado a Natal, um item aí ó, uma cabeça de um gato Era também promocode, caraca, 3 anos atrás galera, 2021, que que é isso mano, tem aí um prato de espaguete, uma comida né, um óculos de golfe Especial aqui de 100 mil likes mano, não, na real 100 mil seguidor né, no Roblox espanhol Quando o Roblox bateu 100 mil seguidor no perfil oficial deles né, no espanhol Deram um promocode de graça pra nós, que foi essa mochila Caraca galera, isso já faz 3 anos véi, isso foi em 2021 mano, que louco mano Ó, teve aqui outro item de graça que deu na época, mais outro, mais outro, mais outro e muitos itens mano, muitos itens Isso aqui não foi alguns que eu peguei, tá ligado, na época aí que deu de graça pra nós, mas teve muitos outros, muitos outros véi E desde então nunca mais teve item grátis pra nós em relação a promocode Acabou, é o fim dos promocodes né mano, é o fim dos itens grátis especiais pra gente mano, isso é triste mano Bom, tá aqui, 1º de setembro, marca 18 anos desde que o Roblox foi lançado ao público em 2006 Feliz aniversário Roblox E a outra notícia que eu queria falar pra vocês é em relação ao RDC galera, RDC 2024 Todo mundo já sabe que o RDC sim, tá confirmado, vai acontecer Vai ser dia 6 e dia 7, tá certo, de setembro, vou fazer a cobertura completa aí pra vocês O Roblox normalmente faz uma live ao vivo no próprio canal deles no YouTube, beleza Então eu vou tá fazendo a cobertura completa pra vocês, se tiver legenda eu vou e leio, certo Vou pausando, vou lendo aí pra vocês, a cobertura aí completa Essas são as informações até o momento, beleza Só tem basicamente isso mesmo, que a RDC vai começar em setembro, dia 6 e dia 7 E o Roblox completou 18 anos de idade aí, a plataforma Roblox, 1º de setembro de 2024 E só tem isso de notícia até o momento galera Todo mundo já sabe que o X infelizmente foi fechado Então cada vez mais galera, vamos ter poucas notícias aí em relação ao Roblox Acabou prejudicando muita gente né velho, em relação ao canal de Roblox Muitos que gravam notícias ou que focam nessa relação de notícias Acabou prejudicando bastante a gente, já que o X fechou Não tem mais como a gente saber das notícias, não tem como a gente ver notícias A única forma da gente saber sobre notícias é assim ó, desta forma aqui, tá ligado? Que simplesmente alguém passa aí a notícia pra nós via Discord né mano Então é a única forma da gente conseguir achar e ter as notícias aí mano Cada vez mais vai ser muito difícil certo, eu trazer notícias aqui pra vocês Mas por enquanto só tem essas duas notícias aí novas, que acabou de chegar agora recente Que o Roblox completou 18 anos de idade e o RDC vai estar acontecendo aí dia 6, dia 7 de setembro Que vai ter tanto o modo presencial, que vai ser lá em São José né velho E também o modo online, sempre tem o modo online também Vai ser um mapa e tal, da RDC 2024 E nesse mapa com certeza vai ter item grátis pra nós Porque sempre tem item grátis na RDC certo E esse ano não vai ser diferente, com certeza vai ter um item grátis pra nós E quando tiver, eu vou explicar pra vocês como é que se pega, beleza? Torcendo aqui ó, pra que não tenha itens 3D Roblox Pelo amor de Deus Roblox Chega de roupa 3D mano, ninguém gosta dessas merdas mano Ninguém gosta de roupa 3D velho O pessoal quer item normal né mano Um item de cabeça, de ombro, de costa Item com efeito, é top, tá ligado? Agora roupa 3D meu irmão, pelo amor de Deus né velho Não faça roupa 3D por favor, ajude nós Enfim galera, tomo junto e é nóis Siga aí no Roblox mano, na moral dessa moral aí